Assim, a estrutura que foi montada também para homenagear uma super lenda, que é o Joaquim Cruz. Isso deixou, deu um glamour muito nessa edição da premiação. Gostei muito, gostei da estrutura, gostei da música, gostei também do contato. Aqui quando você chega, você já vê todas as pessoas que lideram o esporte, a sua maneira, seja atleta, seja confederação. Então para mim foi muito prazeroso, foi uma noite ótima de conviver com pessoas que fazem a diferença no esporte. Eu tenho plena certeza que esse evento de premiação da Goa Governança, que o Sou do Esporte faz todos os anos, ele vai semeando para os anos seguintes a Goa Governança. Acho que todas as confederações ou todos aqueles que vêm aqui, eles saem com o compromisso de o ano seguinte sempre ampliar. Acho que essa é a tentativa de sempre manter a evolução do esporte, e o Sou do Esporte faz isso muito bem. Eu acho que o Brasil sempre tem uma evolução, né? A cada ano a gente sempre espera mais um pouquinho. Resultados de 2016, 2020, os resultados dos pan-americanos sempre vão melhorando. Mas isso também tem muito a ver com a infraestrutura, a infraestrutura que é dada. Então os atletas que têm condições de chegar no alto de rendimento, chegar para o comitê limpo e simplesmente representar o Brasil, sempre são melhores. Então eu vejo que o Brasil a cada ano está evoluindo e tem grandes chances de evoluir mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti